Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa, com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje já não mando mais flagueiro Mas o dinheiro não é fácil de ganhar Mesmo sendo cabra pra parceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento, mas agora com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Eu hoje tô tomando feito um sapo Pra ver se escapo dessa praga de urubu Nem vem, já estou coberto de barra Eu vou acabar ficando louco Meu palinho E eu nem sei mais com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Pro samba que você me convidou Um sonho O português agora deu fora Já foi-se embora E levou seu capital E esqueceu quem tanto amava outrora Com que roupa que você me convidou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Tereza Cristina, você é bem-vindo especial